Música 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 Uyakulanjani Mbuba wambu Mbuba wambu Uyakulanjani 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 Mbuba wambu Mbuba wambu Mbuba wambem Mbuba wambu Mbuba wambu Mbuba wambu Amém. 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 Amba, Amba, Amba Amba, Amba Amba, Amba E a sua Guardia, suave para outra Então, agora, a sua Guardia, sua Guardia anota E a sua Guardia, suave para outra E a sua Guardia Vอยam pra primeira E a sua Guardia, suave para outra E a sua Guardia, suave para outra Fum que eu lhe acabei, fum que eu lhe acabei, fum que eu lhe acabei. Saca, elas a me assamando aqui Saca, elas a me assamando aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Angasimha lalapi, angasimhuti mietani Naminya piso timakiwasipo Naminsevele, naminsevele kaya Wevasani wa mungshie anja Naminya piso timakiwasipo Naminsevele, naminsevele kaya Mama, 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 mama Mama, mama, mama Mama, mama, mama Wevasani wa mungshie anja Mama, 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 mama Mama, 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 mama Mama, 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 mama Eu vou dizer meu meu�들, eu posso obvio, eu posso obvio alles em mim. Mãe de Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Amo, amo. Amo, amo. Amo, 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 amo. 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 Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, amo, amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Amo, 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 amo. Quim costina nge peta nga ingungupa aneta babay zonda Nikuluma nga ayum farando Antigui peski tanginitaba nga awa mato taisho Minamabili ngapesu lipatu mato o tente Tige satogze, sifis satogze Akomzele na umasubaga apazo Ating very full stop unhiko na kona kona la Pelamina nge bonhe de nisubila ngezo yofie karate mbongi Mulh, mulh, mulh Ai 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 Seja olha ao cawe Uoalei tangan issaran jema towe Bampe de novo fim de cawula macawe Oui eh eh ne Oui eh eh nah we Oui eh 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 Aossogani nira bon Favela ngana hakamang Aossogani nireukouf этому nza Côrbuano baifara mazama il santo Hopi palinto ou biagissogolaifer chêiecada Neg coincide obani abulal n Municip bonds Amém. Amém.